Respeitável público, com vocês! Oi, criançada, alô, alô! O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Eu dou uma dor, pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Tem cabecista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora que a gente ir Tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles um anão Que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi, criançada, alô, alô! O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Eu dou uma dor, pega com a mão E aí